Boa tarde, eu sou escultora e educadora e eu aprendi vai projetar um vídeo durante toda a minha fala que aparecem várias coisas que eu fiz todas as coisas que eu faço eu aprendi como escultora que a forma final de uma escultura ela é resultante de uma recuperação das memórias mais antigas que a gente tem, do reconhecimento delas e do trabalho delas no presente e do fazer do reconhecimento da matéria com a qual você vai trabalhar do conhecimento dessa matéria e do respeito profundo pelas possibilidades que ela tem então a forma final que a gente vê quando a gente vê uma escultura, ela é isso e eu me lembro bem, uma vez eu fiz uma exposição na Pinacoteca do Estado e pus uma escultura na rua, na calçada e veio, era de madrugada a gente sempre põe de madrugada as obras por causa do trânsito e veio vindo uma senhora completamente embrulhada nela mesma deprimida não sei se era uma prostituta se estava drogada enfim, ela era um trapo assim, andando no meio da rua de repente ela olha a escultura e fala nossa e fica muito alegre muito feliz e começa a bater no tronco da escultura uma escultura de madeira começa a bater no tronco da escultura e fala eu sei de onde vem isso eu sei de onde vem isso vem lá de fora do Brasil e ela estava muito feliz muito alegre com aquilo tudo e eu olhando intimidada ela tinha tanta certeza que a escultura tinha vindo de fora do Brasil aí eu falei olha, não é bem assim não é sim eu sei que veio de lá de fora do Brasil eu sei e eu falei olha, fui eu que fiz a escultura e achei que eu ia dar uma aula de geografia pra ela e essas madeiras vieram da Amazônia do estado de Rondônia que é no Brasil então vieram de Rondônia lá do estrangeiro como eu que vim de Rondônia também e naquela hora eu entendi que a escultura tinha reposicionado a identidade dela porque de verdade alguém que vem de Rondônia se vier ainda lá de dentro da floresta não faz parte do mesmo país que São Paulo tão rígido tão separado tão dividido tão impossível de ser compreendido como é a nossa cidade principalmente dividido e isso foi o que me levou um pouco a começar a fazer educação eu me lembro quando eu era criança bem criança bem pequena que quando eu tomava banho dava um banho em mim tinha babá em casa na casa dos meus pais que normalmente eram babás negras e primeiro que eu achava lindo a mão delas porque elas tinham uma cor assim e outra assim eu achava aquilo uma mágica e tinha uma coisa ali que era um calor um toque um jeito de pegar tinha uma uma doçura na voz uma melodia que era completamente diferente do que eu conhecia na minha família aquilo era um momento diferente a minha família era uma família muito europeia com tradição europeia acho que nem tanto com tradição mas com profundo desejo europeu que eu acho que é uma coisa que habita muitas das famílias brasileiras e essa cisão me marcou eu sou uma pessoa profundamente marcada por essa cisão cultural entre quem trabalhava em casa entre a família e tudo isso na época que eu pus que eu fiz essa escultura lá na Coteca eu já recebia no ateliê crianças que vêm das duas favelas do Singapura que estão no Cea Gespe ali você tem duas favelas bem escondidas em Singapura as crianças vinham e tocavam na campainha e falavam eu quero entrar eu quero fazer marcenaria e esse era o gesto mais importante que existia eu quero entrar e eu quero fazer marcenaria significa o seguinte eu quero constituir meu futuro eu não quero ser sujeito a um futuro que eu não tenho controle que eu não sei de onde é bem no começo eu tinha muito poucas crianças era muito pouca gente que vinha até nós então eu descia sistematicamente eu ia até o Singapura procurava uma líder comunitária falava olha tem lá marcenaria a gente pode fazer uma opção de coisas tudo não aparecia ninguém anos mais tarde essa senhora veio até o Acaia chama Acaia que quer dizer útero que eu peguei a guaraní e falou olha eu achava você muito esquisita muito estranha eu detestava você na verdade eu naquela época não tinha olho mágico na porta do meu apartamento mas se eu tivesse eu não ia abrir a porta eu falei mas Luísa por que? eu não sou tão esquisita assim porque você vinha oferecer coisas pra gente sem nos conhecer eu ficava louca da vida você não conhecia nada da gente você não tinha nada você não sabia nada de como a gente era do que a gente fazia do que a gente gostava como é que você podia dizer que era bom pra gente aquilo e eu enfim a gente apanha toma na cabeça vai aprendendo as coisas chegou uma menina que era muito agressiva muito violenta eu sempre acreditei e a gente vê que esse fazer o fazer ele é construtivo pra fora e pra dentro quando você constrói pra fora você constrói pra dentro também então é nesse fazer que eu acho que a gente vai poder ligar as coisas e as sociedades e tudo isso essa menina fazia mas ela fazia assim ela puxava a faca ela quebrava a porta ela jogava a farinha pro alto ela brigava e nós tentávamos sempre contê-la sempre era muito difícil ela tinha o hábito da rua e ia pra rua e voltava ia e voltava e um dia eu me sentei com ela e falei olha, é o seguinte nós sabemos que o seu pai tá preso nós sabemos que a sua mãe tava fugida pro tráfico de drogas e nós gostamos muito de você e nós podemos recebê-la mas ninguém aguenta mais você desse jeito ou você muda ou você passa a ser alguém um pouco mais sociável ou não vai dar a gente não vai conseguir e a alternativa é a Febem você sabe disso a partir desse dia em que ela pôde em que ela viu que a identidade dela não era impeditivo pra construção humana que ela tinha que fazer ela acalmou acalmou e ficou enfim é uma história linda dessa mulher e uma das atividades que ela fazia nesse tempo era escrever carta pro pai que tava preso então ela sentava com a coordenadora no pátio juntava um monte de criança fala pro seu pai que eu ganhei uma bola fala pra ele que eu gosto disso era uma festa fazer a carta com ela um outro menino que chegou esse menino era um doce fazia gravuras incríveis maravilhosas carrinhos lindos só que ele tinha ranceníase e a gente então soube que lá naquela favela tinha um foco acho que ainda tem inclusive importante de ranceníase e fomos tratar o garoto peguei o menino levei lá na clínica que tinha que tratar no posto de saúde tomei uma bronca da médica uma bronca imensa enorme ela tava bravíssima comigo uma coisa que eu aí teve uma hora que eu falei olha eu não tô entendendo o que a senhora tá falando porque eu tô aqui eu sou dessa ONG eu já dei o relatório pra senhora eu tô dizendo que eu vou cuidar do menino e a senhora continua brigando comigo não é possível ela falou olha é a sexta vez que essa criança vem aqui é a primeira vez que ela vem com um adulto e eu já comecei o tratamento dela três vezes e as três vezes ela interrompeu o estado não pode dar remédio assim a torta direito não tem como desperdiçar mais remédio eu falei olha a senhora tem toda razão acontece que você vai ter que dar mais uma vez não tem jeito e aí a gente conseguiu fazer o tratamento do menino quase até o final quando tivemos a brilhante ideia que você não deve ser paternalista então a gente resolveu dar durante umas férias o dever de dar o remédio pro menino pro pai na volta no retorno então você tomou o remédio não, não tomei por que você não tomou porque os irmãos os filhos da mulher do meu pai que estão morando em casa que são pequenos comeram o meu remédio e bom então vai de novo lá no fim acabamos o tratamento dele é um menino lindo joga bola está muito contente isso tudo nos dava uma noção que nós não tínhamos de como é a organização dessas pessoas ela é uma organização completamente diferente da nossa ela tem outra origem ela tem outro então uma coisa que me impressionava quando eu ia na casa das pessoas é que nas prateleiras assim tem uma prateleira tem tudo tem televisão rádio panela chinelo saco de arroz caderno lápis tudo no mesmo móvel e vários lugares vazios eu fiz eu fiz algumas viagens para o nordeste visitando as famílias dessas pessoas para tentar entender de onde vem essa forma de se organizar porque não era uma família que se organizava assim eram todas então não é uma desordem não é bagunça é uma forma de se organizar é um jeito de ser e fui e vi quer dizer o que você tem lá na área rural você tem as casas em que no mesmo cômodo você tem o saco de milho o farelo enfim o arreio o bridão tudo os seus instrumentos de trabalho e a rede em que você vai dormir não há essa divisão que existe para a gente entre o habitar e o trabalhar é uma coisa junta só que o trabalhar em São Paulo é um saco desse tamanho de latinha que vai ser vendida não sei quando ou é um monte de coisa que se acumula na rua e leva para casa então essas viagens todas me deram muito essa ideia de que o que a gente julga em geral como bagunça desrespeito existe uma fala que é assim ah, mas eles são mal agradecidos eu penso bom, mas meu filho nunca me agradeceu por estar na escola uma coisa aposta que ele vai para a escola não é por que que essas crianças teriam que agradecer oh, muito obrigado que eu estou aqui essas essa favela uma delas sofreu uma coisa muito séria uma época em que eles vivem muito espremidos essa é uma delas uma grande incorporadora imobiliária comprou o terreno ao lado e resolveu fazer um empreendimento comercial lindo maravilhoso e anunciou que a favela ia sair dali e chegou falando que a favela ia sair que a favela ia sair e nós então tentamos ir conversar e fomos conversar com o dono da empresa e um diretor e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e eu espero nunca ver de novo que é um guarda-costas de alma esse diretor ele estava do lado do presidente da empresa para que o presidente não se emocionasse era muito impressionante você dava uma foto para o tal do senhor ele tirava você começava a falar uma coisa ele entrava no meio era uma coisa realmente coitado velhinho vai ver que até ele era um cara bacana mas tinha ali um bulldog de alma do lado dele que não deixava enfim e no final das contas o bulldog falou assim você não está entendendo nós não queremos pobre perto eu falei bom, então eles não querem pobre perto fomos embora mas na minha cabeça volta o calor das mãos o canto a dança o jeito do corpo quando você fala eu não quero pobre perto eu não quero nada disso eu não quero o Brasil perto de mim eu não quero essa coisa misturada preta sei lá não quero isso eu só quero isso eu só vou conviver com isso se eu tiver como plateia e aí eu vou aplaudir o cara dançando o cara fazendo teatro o cara cantando tocando percursão ou qualquer coisa assim bom então o nosso trabalho no fundo além das pessoas se construírem e se autoconstruírem é tentar juntar os mundos é tentar fazer com que as pessoas tenham possam construir o seu destino e que esse destino seja legítimo e que a cidade possa abrigar essa construção e receber essas pessoas de uma maneira como recebe qualquer um a coisa que eu mais gostaria de ter é que o meu filho pudesse disputar o mercado de trabalho com essas crianças que estão que vieram daqui e estão lá seria enfim a coisa mais incrível do mundo tem uma senhora numa das favelas que é noia é ex-noia ela cheirava fumava crack e largou o crack e um dia eu perguntei pra ela assim como é que você largou o crack é tão difícil eu não acho que é tudo isso o crack eu larguei acho que não é mas bom então como é que você conseguiu eu acho que eu consegui quando eu fui presa porque quando eu fui presa eu tinha que acordar numa hora eu tinha café da manhã almoço e jantar e eu nunca tinha tido isso na minha vida eu nunca tinha tido rotina então de repente a minha vida estava organizada e não cabia uma desorganização mais eu apreciei e de fato com as crianças pequenas a gente tem um problema imenso porque elas não chegam na hora porque não tem ninguém pra acordá-las então é um tem uma uma noia essa é noia mesmo lá na favela que precisava ser atendida ela teve um rompimento de perínio e estava sangrando enfim estava ali uma situação horrorosa e um dia eu fui levá-la ao médico pra ela ao centro de saúde ela precisava fazer um exame ginecológico e eu cheguei à favela de manhã e um senhor falou pra mim vem cá vem cá vem cá vem vir vem vir foi num latão assim de lixo enorme começou a mexer assim no lixo de repente eu vejo uma cabeça de cachorro desse tamanho e ele falou isso pra você ver o que que pessoas que você ajuda fazem e aí eu olhei aquilo e falei bom o negócio é o seguinte eu preciso levá-la ao médico depois eu penso na cabeça de cachorro eu estou dizendo isso porque tanto faz quem seja ela precisa do atendimento de saúde de qualquer maneira provavelmente foi ela que esparquejou e machuou e o cachorro jogou essa senhora agora está presa e ela está lá presa e mandou uma carta pra uma pra essa amiga dela e a carta chegou outro dia nós nós lemos a carta vimos a carta e eu pedi um envelope pra essa pessoa porque no envelope diz assim amigo carteiro te peço humildemente que você entregue esta carta para Soraya Lucas Deus te abençoe para Soraya Lucas que toma conta da lavanderia que mora embaixo da igreja da Assembleia de Deus Rua Alto de Pinheiros Vila Lobos Gastão Vidigal Favela do Ceasa Portão Nove esse é o endereço e é incrível que essa carta chegou não, é impressionante porque ela tem todas as referências geográficas todas mas ela não tem nenhum endereço aí e o correio com toda a eficiência dele conseguiu ali um calor humano alguma coisa que fez essa carta chegar e o mais incrível é o seguinte amigo carteiro sou a carioca eu tenho 40 anos de análise eu nunca falaria isso amigo carteiro sou a Elisa sou a carioca agradeço agradeço que Deus te abençoe eu acho incrível isso porque são essas conexões humanas que a gente não pode perder e que acho que num país como o nosso que deseja enormemente não ser o país que é não se reconhece na cultura que tem e tenta imaginar um país possível que está lá no outro continente eu acho incrível uma pessoa que tem esse esforço assim muito obrigado aplausos